E um dos eventos que acontece também nessa semana é a terceira edição da Conferência do Desenvolvimento promovida pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O público está discutindo os principais temas relacionados ao desenvolvimento do país para fornecer ajuda na formulação de políticas públicas. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o presidente do IPEA e tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Entre os temas discutidos estão o crescimento com distribuição de renda, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional. Ao meu lado, o presidente do IPEA, Marcelo Neri. Quem está participando desses debates? É um seminário aberto para a população local, mas o que marca é a vinda de pessoas de 27 estados da federação, unidades da federação. Foram feitas, na verdade, conferências estaduais em cada estado, isso ao longo do ano passado, segundo semestre, com participação de sociedade civil, de governos estaduais, municipais, população, etc. E aqui está sendo feita uma consolidação dessas ideias dos debates. Por que é importante uma discussão como essa e o Brasil tem avançado, o que tem apresentado nos últimos anos nessa área? É muito importante, porque o Brasil é muito grande, um país continental, muito diverso e desigual. Então, é importante incorporar a visão de cada um, como dizia Milton Santos, o homem vê o mundo, não vê o mundo desde o universo, vê desde um lugar. Então, é importante ver as diferentes visões de pessoas de diferentes tratos da população, níveis educacionais, etc. Então, é realmente uma abordagem participativa. E o Brasil está mudando muito. Você pegar a renda no Nordeste, cresceu 42, contra 21 no Sudeste, na área rural cresceu 49, nas metrópoles 16. Então, é preciso também, quer dizer, o Brasil que está se apresentando, que já se apresenta, é um Brasil diferente de 10, 15 anos atrás. E um tema importante é essa questão, o crescimento com distribuição de renda. Exatamente. O Brasil, ele está seguindo, o que se pode chamar, um caminho do meio, crescendo ano após ano. Mesmo no ano passado, quando o PIB não teve um desempenho tão bom, o mercado de trabalho seguiu crescendo forte, as pessoas com dinheiro no bolso, programas sociais. E o que é mais interessante, que as pessoas da base da distribuição estão subindo mais. É periferia das grandes cidades, cidades do Nordeste, mulheres, negros, analfabetos. Então, esse eu acho que é o aspecto a ser ressaltado. A redução da desigualdade, que já acontece, mas precisa continuar acontecendo, porque ela ainda é muito alta e essa conferência serve para criar plataformas de políticas públicas para o Brasil continuar mudando. E desse encontro vai sair propostas que podem ser transformadas em políticas públicas? Com certeza. Esse é o objetivo, o objetivo da conferência, o objetivo do IPEA, só que a diferença é que a gente está falando dos vários Brasis, e são várias políticas, políticas de crédito, microcrédito, educação, saúde, infraestrutura. Então, com uma miríade de políticas que precisam ser atacadas. E é importante ouvir a população de cada lugar para saber quais são as necessidades de cada um. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a conferência do desenvolvimento promovida pelo IPEA vai ser realizada aqui em Brasília até quinta-feira. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. E durante toda essa semana do desenvolvimento regional, a NBR está transmitindo vários momentos de debates e discussões. Amanhã, a nossa programação começa cedinho, às oito da manhã. Não perca.